Uma vaga no ataque, Wellington, Jonathan e Max Fardalzinho. O técnico Ademir Fonseca, ex-volante do Botafogo, falou muito, orientou de perto as jogadas e fez até um lançamento. O treino teve lances interessantes, como esse drible de Jonathan em marcão e a disputa de bola no meio de campo entre Alain Bahia e Marcinho Guerreiro. A disputa é boa, a disputa é boa, dois jogadores de força, isso faz parte. Isso é bom para que a gente possa estar se adaptando, chegar no jogo, fazer da mesma forma para ganhar dividida.